Olha cachorrinho Não, pera ai mano, eu queria Tia Bisa, você perdeu a tia Bisa, olha o cachorro batendo punheta, tia Bisa Ô tia, ô tia Olha pra isso mano, o cachorro ta batendo uma Ô cachorro ta batendo a punheta mano Vai gozar, vai gozar, parece uma galinha Eita porra, um cachorro punheteiro Vai Tato, bate mais um